Pode entrar, é tudo seu Faça o que quer fazer, meu coração é teu Não quero mais o meu querer Não vou sair daqui até tocar você Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me apogando em ti Estou me apogando em ti Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar Não quero só experimentar, quero mergulhar Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me apogando em ti Furioso o oceano vem fluir dentro de mim Estou me apogando em ti Estou me apogando em ti Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho leia Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho leia Pode me queimar Pode me queimar Então, vamos embora Eu ainda tenho leia Porque isso até agora É quando eu seja 尺 usado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?